Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar É uma luz no túnel, desesperados Há um caixa de porto pra quem precisa chegar Eu tô na vontade, os advogados Eu tô te esperando, esse não vai demorar Boa noite, boa noite Seja não importa, basta poder te ajudar São todas as marcas, que já faz uma parte Que sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na montanha dos advogados Eu tô te esperando, esse não vai demorar